Vamos então ilustrar, porque aqui nós não estamos falando de nenhum método geral para buscar soluções para essas equações que eu escrevi em termos de coordenadas polares, porque fica mais fácil para o que eu vou ilustrar agora, para convencê-lo facilmente de que eu estou descrevendo escoamentos e, claro, procurando soluções dessas equações, escoamentos incompressíveis e irrotacionais. Agora, o problema é encontrar soluções Φ de R e Φ, Φ minúsculo, que satisfaz essa equação ou soluções dessa equação de R e Φ. Muito bem, vamos começar então. Nem tudo é tão simples quanto o que eu vou escrever agora, mas por que não começar com casos simples? Por que começar com casos complexos? Ora, vamos então propor soluções. Vamos começar com pelo menos uma solução onde esse Φ aqui não dependa da coordenada Φ. Eu vou procurar uma solução Φ de R. Se é só Φ de R, então, neste caso, eu posso simplesmente desprezar isto. Simplesmente desprezar isto. Ora, desprezando isto, 1 sobre R eu posso também ignorar, porque 1 sobre R igual a zero não é possível. Então, o que é que eu vou encontrar para este tipo de solução? É que ddR de R vezes dΦ, agora veja bem, R vezes dΦ, dΦ, dR é igual a zero. Ou seja, R vezes dΦ, dR é uma constante. Portanto, dΦ, dR é igual a uma constante, uma constante, vamos colocar aqui constante, dividido por R. Porque R vezes dΦ, dR é constante, é 1 sobre R. Ora, quem é Φ? Portanto, Φ é uma constante vezes a função logaritmo. Olha só, encontramos a solução mais fácil de todas. Mais fácil, trivial essa solução. Φ de R, Φ depende só. É claro que isso não é o caso geral, é um caso, vamos discutir num caso. Então, veja, vamos escrever então essa solução. Φ de R é igual a uma constante, às vezes se escreve essa constante da forma α sobre 2π. Não vou explicar o porquê do 2π, vamos deixar isso para lá. α sobre 2π, o que é difícil de entender é o 2π. α é uma constante, vezes logaritmo natural de R. Eu tenho aqui uma solução. Se eu quiser, eu posso escrever Φ de xy igual a α sobre 2π vezes logaritmo natural de x2 mais y2 elevado à potência 1. Aí está, já encontrei um escoamento. Já estou escrevendo um escoamento, um tipo de escoamento. Vamos interpretá-lo daqui a pouco. Mas agora tem uma outra solução, uma outra solução também simples. Também simples. Por que não? É uma solução, mas agora não vou usar para Φ. Eu vou usar essa solução agora para Φ. Mas é claro que ela serve para Φ também. Então, eu tenho dois casos. Mas vamos começar com o primeiro. O primeiro então é esse Φ. e agora vamos procurar uma solução. Eu poderia procurar para Φ também, mas eu vou começar com esse caso, porque eu vou intercambiar os dois casos. Para Φ, que é função só de Φ. Eu tenho uma solução que depende só de R, eu posso ter uma solução que dependa só de Φ. Nesse caso, isso aqui é igual a zero. O que eu tenho é que se eu derivar Φ duas vezes com respeito a Φ, isso é uma constante. Ou seja, eu tenho a seguinte função de Φ. Φ de Φ igual... Agora eu vou usar a mesma constante lá, mas uma constante, α sobre 2π. α vezes 2π vezes Φ. Olha só que solução simples. Ou seja, se eu impuser e não existem escoamentos mais simples do que esse. Não existem. Não existem. Um escoamento onde Φ depende só de Φ, ou a função Φ, podemos colocar aqui a função Φ, que depende só de Φ. Portanto, eu tenho aqui um primeiro escoamento. Vamos mostrar que esse escoamento corresponde a uma situação na qual você tem uma fonte na origem. Uma minazinha de água, por exemplo, na origem. É isso que a gente... Então, isso aqui pode ser tanto uma fonte como um sorvedouro. Fonte ou sorvedouro. O sorvedouro. As duas. A fonte é para α maior do que zero e o sorvedouro para α menor do que zero. A gente vai ver isso depois. Quer dizer, o sinal aqui de α. Mas, vamos agora brincar um pouco. que é o seguinte. Espera aí. Mas, eu poderia também... Veja só. Eu poderia também começar com Φ como função só de Φ. Sim. Sim. Eu comecei com Φ como função de R. Mas, eu poderia começar e inverter. É curioso, porque nós temos duas situações bastante simples. Ou seja, Φ de Φ só e Φ só função de R. Só função de R. Nesse caso, a gente já sabe. Nesse caso, eu tenho Φ de Φ igual a γ sobre 2π. γ pode ser positivo ou negativo. A gente vai ver a interpretação disso. Vezes Φ. E, agora, eu tenho Φ como função de R. Só tenho um tipo de solução. Φ como função de R é dado... Ou essa função agora é γ sobre 2π vezes logaritmo neperiano de R. Veja. Vamos aqui, agora, então, ressaltar esse aspecto. Eu tenho aqui dois tipos de escoamento. Φ de Φ igual a α vezes Φ sobre 2π. e Φ de Φ igual a α sobre 2π vezes a função logaritmo. Dois tipos de escoamento. Esse tipo de escoamento aqui é um escoamento que envolve vórtices. Descreve um vórtice. E, veja. Buscando soluções bem simples para aquelas equações. As mais simples possíveis. Mas, mesmo sendo simples, veja. Num caso, eu troco. Num caso, eu tenho Φ igual a Φ, Φ igual ao logaritmo natural de R. e agora eu troco. Veja. Só também troco as constantes. Mas são dois tipos de escoamentos. Este aqui não é difícil entender. Então, vamos procurar entender aquele tipo de escoamento. Mas, também, a gente pode começar também por esse. Agora, o problema é o seguinte. É que tem um aspecto aqui um pouco formal. onde a gente pode mostrar que o gradiente nessas coordenadas aqui, ele é um operador que é dado por d, dR, vezes I mais 1 sobre R de Φ. Ou melhor, vezes ER, melhor escrever assim, mais E Φ de Φ. Ora, isto, portanto, se eu for determinar o campo de velocidades, utilizando essa função aqui, esse campo de velocidades, ele só tem a componente azimutal. Portanto, V é igual a 1 sobre R vezes γ, γ sobre 2π, que é essa constante aqui. E agora, dΦ. Mas dΦ é igual a 1. Portanto, E índice R. Aqui está. Uma coisa muito curiosa sobre esse campo. Isto aqui é um vórtice. Pode até ser pensado no campo, o melhor, E Φ. Pode até ser pensado como o campo que descreve um tornado, por exemplo. Veja que quando R tende a zero, as velocidades são enormes. E esse campo de velocidade tem sempre a direção tangencial. É isto. É assim. É claro que quando eu me aproximo da origem, esse campo também, ele é na direção azimutal, mas, olha só, a velocidade aumenta. Não é o mesmo valor, porque R diminui. R diminui. Então, veja, nós estamos aqui praticamente descrevendo um campo de velocidades típicas de um furacão. furacão. Ela, ao longo de circunferências concêntricas, veja, mas ao longo de uma circunferência, o módulo dela é o mesmo, mas ela vai diminuindo à medida que você diminui o raio da circunferência. Então, isso aqui descreve um vórtice. Isso aqui descreve um vórtice. É claro que eu poderia também agora analisar, considerando agora as componentes, o gradiente de Ψ, o gradiente de Ψ de R, mas o gradiente de Ψ de R, ele é, na verdade, dado por, o gradiente, então, de Ψ de R, ele é dado por 1 sobre R, gama sobre 2π, vezes, agora, a derivada disso com respeito a R. Então, o que que nós temos é esta expressão aqui, agora, derivada do logaritmo, 1 sobre R ao quadrado, e agora, e índice R. Então, veja que, levando-se em conta os valores para os quais Ψ é constante, eu tenho que os valores de Ψ igual a constante são valores para os quais os raios são constantes. E, consequentemente, os raios são constantes e são as circunferências. Portanto, eu acabo de obter que as linhas de corrente são circunferências, de tal maneira, como a gente já havia previsto, que o vetor velocidade é sempre tangente. O fato é que, aqui, eu consigo concluir que as linhas de corrente são circunferências, já que eu estou construindo no plano. Então, essa é a situação que eu chamo de vórtice. Vamos, agora, do fonte e sorvedouro. Fonte e sorvedouro. Ora, nesse caso, eu tenho a função Φ de R que tem esta forma aqui. Então, eu tenho, no caso da fonte, eu tenho que o gradiente de Φ de R é igual. Só depende de R. Então, esse gradiente é igual a 1 sobre R. 1 sobre R, como só depende de R, é dΦ dR, ou melhor, não tem esse dΦ 1 sobre R. É dΦ dR vezes E, índice R. Então, vamos analisar esse campo de velocidades agora. Estou descrevendo a situação da fonte ou sorvedouro. Ora, dΦ dR é 1 sobre R. Consequentemente, o campo de velocidades pode ser escrito ou é escrito da seguinte forma. V é igual a α sobre 2π vezes dΦ dR, mas dΦ dR é 1 sobre R. Portanto, 1 sobre R vezes ER. É isto. Tenho, portanto, aqui o campo de velocidades. Ora, como é que a gente visualiza esse campo de velocidades? Ao contrário do caso anterior, onde só tinha componente azimutal, esse campo de velocidades agora, ele só tem a componente radial. Então, o que nós temos aqui? À medida que eu me aproximo da origem, essa é a velocidade, ela é sempre radial em cada ponto. Ela vai diminuindo de módulo à medida que você vai se afastando da origem. de módulo à medida que você vai se afastando, mas veja, aqui está esta situação. É claro que você pode considerar. E esta é a situação, no entanto, esta é a situação para α positivo. O que nós estamos enxergando aqui? Uma fonte na origem. De forma que a velocidade é muito maior à medida que eu me aproximo da origem e vai se tornando menor à medida que eu me afasto da origem. E é sempre radial. Ou seja, a água está vindo daqui deste ponto, deste ponto, em todas as direções. Em todas as direções. De forma que eu precisaria, a rigor, levar em conta, então, todas as direções. Mas as velocidades são radiais em todas as direções. Então, eu analisei aqui dois casos relativamente simples. É claro que começamos analisando soluções muito simples dessas duas equações. E essas soluções simples descrevem situações físicas reais. Uma descreve um vórtice na origem e a outra uma fonte ou um sorvedouro. Porque, veja, se α for negativo, a gente altera essa flechinha. Se α for negativo, alteramos a flechinha. Então, eu tenho aqui uma fonte ou um sorvedouro na origem.